Larissa é uma prisioneira que está presa em seu próprio castelo, mas algo está para acontecer. Estou tão triste, é que ela arranha muito mal mesmo, ela me deixa presa aqui, pelo menos ela me deixou eu sair um pouquinho, eu queria ter pelo menos um amigo para brincar comigo, né? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Aqui, aqui Larissa. Quem é você? Você é uma fada, o que você vai fazer aqui? Sou uma fada, eu vim aqui te ajudar. Ai, qual é o seu plano? Nós temos um plano bem legal, hoje é noite na festa. Ah, no baile, é verdade. O que? Nós vamos abrir um portal e uma pessoa muito especial vai entrar nele. Quem vai entrar? Mas eu preciso de uma ajuda sua, você vai ter que ir de noite lá no subterrâneo de ficar prisão. Sei onde é? Lá, eu vou conseguir, você vai conseguir escapar por lá. Sim, a gente se encontra mais tarde, tchau. Deixa eu ir embora antes que a rainha nos deixa. É verdade, já já eu vou vir aqui na vida. Na hora do baile, não se esqueça, hein? No baile? Vai, eu vou. Tchau. Tchau. Nini achava que era uma criança normal. Até algo surpreendente acontecer. E o inesperado acontece. Acordo bem cedo, vejo o sol brilhar com suas animas loucuras. Nini, Nini, Nini. Eu adoro ouvir essa música. Nini. O que foi, pai? Você fica o dia inteiro vendo vídeo em casa, você tem que sair de casa, menina. Ah, eu não sei. Vai fazer alguma coisa da vida, você acha que sua vida só fica vendo vídeo? Pra mim é. Ó, vai lá no mercado pra mim, vai comprar pão e faz alguma coisa, vai sair de casa um pouco. Tá bom, tá bom. Eu não vou. Ele fica falando. Ah, não, não, não. Você vai... Ah, não, não, não. Você vai... Ah, não, não. Você vai... Ah, não, não. Nini, vai! Eu tô levantando. Meu Deus, meu pai é muito, muito, muito chato. Uma hora ele quer que eu pare de ver vídeo, uma hora eu quer que eu vou na padaria, no mercado. E... Ai, gente, fazer o quê, né? Eu vou. Tchau, tchau. Ah, eu tava vendo um vídeo tão legal. Deixa o vlog na padaria pra voltar em casa e ver meu vídeo, né? É, aquele vídeo tá tão legal. Que luz é aquela? Onde que eu estou? Que luz era aquela? Que roupa é essa? Tá com outra roupa. Estranho, onde que eu estou? Também, que lugar é esse? Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus! Que barulho é esse? Meu Deus... Continua... Tchau, tchau. Tchau, tchau.